Eita! 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 Pegou! 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 Seca aí, Loli! Loli! Loli, vai se secar, vai! Vou molhar a tua cara de novo, pra você se secar. Vocês vão se sujar, vai ter que tomar outro banho. O que é que tu acha? Vem! Tá criando um dreadlock aqui, minha filha? Ó! Vem! Vem! Vem!